O relatório de acompanhamento fiscal no mês de janeiro de 2022 traz uma análise detalhada da lei orçamentária anual para este ano, além de uma compilação de dados e análises importantes a respeito do crescimento econômico, da inflação, da taxa de juros e dos indicadores fiscais, a exemplo da dívida pública. No relatório de janeiro, analisamos o desempenho dos principais indicadores de atividade econômica disponíveis para o quarto trimestre de 2021, destacando que muito provavelmente a economia deve registrar um baixo dinamismo no período. Avaliamos também que, apesar do avanço da vacinação no país, o aumento recente de casos de covid-19 gera incertezas adicionais em relação ao desempenho da economia deste ano. Isso porque a nova onda de contágio pode conter a normalização dos serviços presenciais e agravar o baixo dinamismo na indústria. A IFE manteve suas projeções para o PIB em 4,6% para 2021 e 0,5% em 2022. O menor crescimento da atividade se deve ao desempenho fraco da economia no último trimestre do ano passado, deixando o carryover bem baixo, e ao efeito do aumento da taxa Selic e do encarecimento do crédito sobre a demanda agregada. A inflação, por outro lado, encerrou o ano bem acima do limite superior da meta. A abertura do IPCA de dezembro exibe um quadro de alta de preços, enquanto as perspectivas para 2022 continuam bastante pressionadas. Avaliamos que a elevação em curso da taxa básica de juros e a diminuição dos preços de energia, com a redução das escalas da bandeira tarifária, são fatores que podem contribuir para o processo de desinflação esperado ao longo de 2022. Projetamos um recuo da inflação para 5,2% em 2022, após a alta de 10,1% registrada no ano passado. Segundo o levantamento feito pela IFE no portal Siga Brasil do Senado Federal, compilado com informações divulgadas previamente pela Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit primário da União teria sido de aproximadamente R$ 38,2 bilhões no ano passado, abaixo da projeção divulgada pela IFE na última atualização de cenários de déficit de R$ 83,6 bilhões. A diferença entre a projeção da IFE e o resultado a ser confirmado no próximo dia 28 de janeiro pela Secretaria do Tesouro Nacional, concentra-se tanto na receita primária líquida quanto na despesa primária total da União no ano passado. Em relação à receita primária líquida, a projeção da IFE teria sido de R$ 18 bilhões a menos em relação ao resultado levantado junto ao Siga Brasil. Já na despesa primária, a projeção da IFE teria sido R$ 27 bilhões superior ao número levantado no portal. O segundo destaque da conjuntura fiscal diz respeito à expectativa da IFE para o resultado primário de 2022 do Governo Central, que seria de um déficit de R$ 106,2 bilhões. A piora no déficit primário do Governo Central em 2022 em relação a 2021 ocorreria em razão de um menor ritmo de expansão das receitas em decorrência da desaceleração da atividade econômica e possivelmente de preços médios de commodities mais baixos neste ano, na comparação com 2021, e um aumento nas despesas primárias propiciado pela promulgação das emendas constitucionais nº 113 e 114 de 2021, que abriram espaço no teto de gastos, assim como limitaram o pagamento de precatórios pela União neste e nos próximos anos. O terceiro destaque da conjuntura fiscal do RAF de janeiro diz respeito à despesa de juros do setor público consolidado, que subiu 1,4 ponto percentual do PIB entre junho e novembro de 2001, segundo informações divulgadas pelo Banco Central. O aumento nessa despesa de juros ocorreu em razão do ciclo de elevação dos juros básicos da economia pelo próprio Banco Central, a taxa SELIC, de modo a trazer a inflação ao centro da meta, assim como de maiores prêmios de risco pedidos pelos compradores de títulos da dívida pública, em razão das incertezas com o quadro fiscal da União. A terceira e última sessão do relatório de janeiro tratou do orçamento da União para 2022. Em particular, a gente falou da aprovação da Pérdios Precatórios, que abriu um espaço de 112 bilhões de reais para serem preenchidos pelo Congresso. O que o Congresso fez foi basicamente direcionar recursos para o Auxílio Brasil, no valor de R$ 54,06 bilhões. Reajustou também despesas que estavam indexadas no ano passado em 2021, que cresceu nas expectativas no ano passado, e também outras despesas, como o financiamento de campanha eleitoral, que veio no valor de R$ 2,1 bilhões, do Executivo, do Congresso, da Pátria e da Nova, e as emendas de relator geral, que mais uma vez estavam presentes com o orçamento no valor de R$ 16,5 bilhões. A expectativa agora é em relação à pressão que haverá no decorrer do exercício para ampliação de outros gastos, como reajustes salariais. No orçamento aprovado, já há previsão de R$ 1,7 bilhão para isso, mas pode ser que a pressão das carreiras faça com que essa dotação aumente no decorrer do ano.